E você aí em casa, sabia que metade dos homens tem queda de cabelo? Só que existe uma forma de tratar sem nenhum estresse. Eu estou falando da Manual, que é uma plataforma online que você faz o seu tratamento sem sair de casa. Funciona assim, você responde um questionário que é avaliado por um especialista que te recomenda um tratamento personalizado. Você recebe os produtos em casa com frete grátis a cada 3 meses. E durante todo o tratamento terá acompanhamento médio. O melhor é que é um tratamento simples onde você só gasta 2 minutos para se cuidar. E sem pagar uma fortuna, pois a partir de R$25, você pode começar o seu tratamento. E não vai achando que o tratamento é só para quem é calvo não. O tratamento é tanto para casos iniciais, quanto para casos mais avançados. Então, clica no link no comentário fixado aqui embaixo que você ganha 50% de desconto. Bora cuidar desse cabelo? Bora de Manual! Estreia no canal o Gustavo. Eu sou o Super Saiyajin! E uma inscrita que a gente prometeu. A Leti, flamenguista. Representando a nação, vai dar certo. Se a gente não vai com a Bahia, a Bahia vem com a gente! A Bahia é uma índia, é isso aí, cara! Jantar! 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 Que banheiro! Já nem entendi o bandurlo! Galil! 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 O que é isso mesmo? Galil! Sim! Gustavo fez homenagem aqui? Galil! É o nosso Zabibon Gabigol, Gabigol, Gabigol Let, vem goleada? Com certeza vem goleada, velho Eu vim aqui pra representar a nação rubro-negra Que não tem representante do Flamengo Vai virar, vamos virar Mas o Liseiro é uma mula, né? O Liseiro é uma mula Sua mula vai pintar o café Não foge não Volta aqui, Gustavo Volta aqui Volta aqui Que isso, velho Que guitarra? Vai cair, vai cair, vai cair, caralho Não espantar com ninguém Arere São Paulo vai jogar Série B Arere São Paulo vai jogar Série B Tem camisa aqui, tem camisa Vamos virar Na bola da Vig reinforха Você é louco, quase quebrou o pé, mano, do moleque, velho. Pediu o contato, o contato veio. Nossa, serve o jogo. Vamos colocar o pé na quebrada. Graça. Eu acho que o Flamengo vai fazer mais um gol daqui a pouco, velho. Palmeiras, se eu não me queria na final, cara, estou aqui, Montevideo, 4x0 pra nós. Esquece, esquece, esquece. Aquecimento pra ele tá agora. Mano, se o São Paulo fizer um golzinho, agora encendeia, velho. 10 minutos de jogo, 2x0, 1 expulsão. Galeri, seu asno. Você tá uma mula, velho, coração. Passou o balão, é um gol. O cara não sabe dominar uma bola, mano. Chupa, Davi. Lisieiro, seu lixo. Lisieiro é bom. É bom, eu gosto. Sai, sai. Ah, é um gol, velho, Linha. Só dá seu bala, Lerê. Nossa. Eu acho que tinha que ter quebrado a perna dele. O bom é que São Paulo pegou uma tabela boa, né? Um finalista da Libertadores, outro finalista da Libertadores. Vamos, King, vamos. É o King. Ah, King Naldo. É o Tiririca. A esperança do cara é o King Naldo. O que aconteceu com o Tricolor? Ai, desgraça. Eu nem tô nervoso que tá... Olha o Michelzinho. Olha o... Essa é... Apeio que se esquece. Esse rabinho de piscador. Caralho. Porra, Gustavo, você é pé quente, Gustavo. Chupa, Gabriel. Chupa, Gabriel. Olha lá. Aí, a... Arrasou, cara. Cargando demais. Nossa, isso aqui é bolado. Esse aí salva. Nari da 22. Eu quero vocês confiantes em Flamengo. Pode vir. 4x0 pro Palmeiras na final. Escreve. Deixa, deixa sonhar. Tira os titular, tá ligado? Já deu já. Não, é porque vai machucar. Tô pensando no Flamengo, entendeu? Olha. Ih, ih, ih. Quebrei. 3x4, 3x4. Eu homenageei o Gabigol hoje pra ele não fazer gol, velho. Deu aí, ó. Quebrei, quebrei. 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 Ainda tô uma reguladinha com o cara, assim, ó. Rabo. E aí, Gustavão? Tá bem aí? Passando bem? Tô bem morto, queria falar, velho, não pode colocar o lixo do Diego... Diego... O bicho tá todo atordoado, não consegue nem falar! Passear, hein, Alei? Vira a coisa com vocês aí! E o Flamengo que mandou pra nós o Uribe parar? Baita parceria! É o Vitor Bueno! A torcida do São Paulo felizona, hein? É, lógico, dois minutos não teve gol, hein? Quem é mais feio, o Breno Lopes ou o Michel? Quem é mais feio? A diferença do Breno Lopes é que o Breno Lopes tem uma feiura feia. O Michel tem uma feiura bonita. E o Kock Saburay? Sempre maravilhoso, velho! Olha lá o Vitor Bueno! Fez uma jogada, hein? Não, tomar gol do São Paulo pro Américos aí! Não vai rolar não, relaxa! Medíocre! Ih, o Flamengo tentando levar as contusão! Não, 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 eu quero completo! Vendão não esquece o Flamengo, não tira da cabeça! Ah, vai ser bom demais! Deixa a velha da vinda! É rolinho na volta! Pede pra acabar, mano! Fala, não, não tenho condição! Pissou a mula, segura essa bola, seu bracinho de chacaré! Eu te amo, Michel! E mais um! Ah, Michel! Ah, Michel! Ah, Michel! Ah, Michel! Ah, Michel! Michel é foda, porra! Gustavo! Alô, nação! Tô aqui representando, tô dando sorte, velho! Olha a estrecha! Todo estrecha! Inscrita do canal, hein, pessoal! A gente falou! Tô! Os caras do Miguel, Montevideo! A porcada aí tá tremendo! Tô tremendo com esse time aí, velho! Não saiu mais 10, hein! Vem, Flamengo! Vem, grande! Vem, grande! Vem, grande! Vem, grande! O Renan, velho! Gustavo, pra você! Marcha fúnebre, velho! São Paulo vai cair! Hoje era pra ser o duelo dos mãos de pau, né? Mas o Diego Alves não tava... Gabriel, volta! Volta, Gabriel! Tentar colocar mais uns dois goleiros aí, eu acho! Não, o Rogério, com essa barriguinha dele, ele cata mais que o Volker! Safadoi! Só quem tem em Mundial foi o dedo aqui, que não vai fechar! Renanão! 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 Olha a faixinha do Rodinei! Olha a faixinha do Rodinei! Isso, sai menos, sai menos! Não fez nada! Só fez gol! Nossa! Isso, vai vendendo, vai vendendo! Isso! Nossa! O amor! O lixo! Ia fechar seu caixão com gosto ali agora! Mão de pau! É isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero! É isso que eu quero! Vai chegar com a 27, Renan! E cê... I! 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 Agora, é o gol de honra Deve ser horrível a torcer com o São Paulo, né? Gustavo, o que você diz? O que você diz dessa surra? Rogério Ceni perdeu metade do cabelo que ele já tinha, velho 4x0 foi pouco, na moral Aqui, ó, Lê, Lê Que estreia, hein? Amarelou no São Paulo Amarelou hoje A gente perdeu um dos poucos filhos que a gente tinha no futebol nacional, velho Eu quero o Flamengo, Flamengo, aqui E aí? Estreia, representando a nação aqui Estamos juntos, se inscreve no canal dos meninos Cara, isso aqui foi treino, porque monta em video Vocês sabem como é que tá Olha lá, o meu tá em choque O meu tá em choque A gente tá em choque Lata zero Se esqueça, se esqueça, velho Quando tá loiro, esquece E, ó, você quer participar do react? Vira membro aqui do canal Se inscreve no canal, gente Se inscreve no canal Uma das primeiras inscritas do canal Vamos juntos Se inscreve no canal Mais um baile do Flamengo Só quatro, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho